Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o El de Governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo, é o ter de novo, é o ter de novo Esse é o governador do povo, é o ter de novo, é 15 no estado do Pará É o governo que trabalha com o povo, que luta pelo povo, fazendo obras em todo lugar O El de representa a família, o El de com o povo tá presente Digite 15, aperte a tecla e confirma, titio El de pro Pará seguir em frente Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o El de Governador Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o El de Governador É o El de Governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo, é o ter de novo, é o ter de novo Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo, é o ter de novo Esse é o governador do povo, é o ter de novo, é 15 no estado do Pará É o governo que trabalha com o povo, que luta pelo povo, fazendo obras em todo lugar O El de representa a família, o El de com o povo tá presente Digite 15, aperte a tecla e confirma, titio El de pro Pará seguir em frente